Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um excelente dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor, esplandeça sobre a tua vida, que você tem um fim de semana abençoadíssimo. Coríntios 13, 13 diz assim, assim essas três coisas continuam para sempre. Quais são as três coisas que vão permanecer sempre? Fé, esperança e amor. Fé, você nunca pode perder a sua fé, a fé é a sua garantia, garantia de vitórias e a garantia de entrar no reino. Esperança, a esperança é a âncora da alma, nós nunca perdemos a esperança. E amor, porque sem amor, nada tem valor. Jesus disse que você pode dar toda a sua riqueza, se não houver amor, de nada adiantou. E o maior deles é o amor, olha que forte. O amor deixa um legado, a forma de você tratar as outras pessoas e não a sua riqueza ou as suas façanhas é a influência mais duradoura que se pode deixar na terra. Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa. O amor é o segredo de uma herança duradoura. Quando as pessoas se encontram no limite da eternidade, nenhum diz, traga meus diplomas. Eu quero olhar para eles mais uma vez. Mostre-me meus títulos, minhas medalhas ou aquela joia que comprei. Quero ver minha conta bancária, meu extrato bancário. Não, ninguém diz isso. Quando a vida na terra está no fim, as pessoas não se cercam de objetos. Elas querem em torno de si pessoas. As pessoas que amam e com as quais mantém seus relacionamentos. Em nossos momentos finais, todos percebemos que são os relacionamentos que constroem a vida. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rapidamente possível. Não espere até estar no leito de morte para compreender que nada mais, nada é mais importante. Não te perdi sua vida com bobagens, com coisas passageiras e inúteis. Seremos avaliados quanto ao nosso amor. A razão para tornar o aprendizado do amor o objetivo de sua vida é que seremos avaliados com base nele na eternidade. Já parou para pensar? Uma das formas pelas quais Deus mede nossa maturidade espiritual é pela qualidade de nossos relacionamentos. No céu, Deus não dirá, fale-me de sua carreira, fale-me de sua conta bancária e de seus passatempos. Em vez disso, Ele vai rever como você tratou as outras pessoas, especialmente aqueles mais necessitados. Jesus diz que a forma de amá-lo é amar a família dele e cuidar de suas necessidades práticas. Pense nisso, reflita sobre isso e invista na coisa certa. Que Deus te abençoe, um forte abraço, excelente e abençoadíssimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto